Música Isso aqui está abandonado Já se Paraná, a comunidade está pedindo socorro, né? O socorro não é para amanhã, nem para o ano que vem, é para ontem Música Uma obra dessas passou 7 anos para construir, 3 anos para inaugurar E ainda com esse planejamento todo, fizeram a obra, uma obra dessa Que gastou muito dinheiro, num local de área de risco, é isso mesmo Quando chove aqui, diz que o pessoal alaga tudo Não é isso, Sr. Ramundo? Vem cá, Sr. Ramundo, com a gente Na hora da inauguração, fizeram crítica Cadê? Olha como está tão bonito, menino brincando agora para todo lado Aí eu respondi, eu digo, depois vocês vão ver o resultado Aí deu a enchente, ficou bonito, de barco, correndo, pescando Música Nós estamos aqui próximo à unidade de saúde, né? Na rua, próximo da rua Sebastião Gomes Aqui, segundo a informação, tinha uma cratera aqui, colocaram areia Mas tem uma água descendo aqui, ó Né? Que a situação aqui vai ficando cada dia pior, olha aí, ó Eu moro aqui tem 11 anos Nesses 11 anos, todo ano a gente tem um problema sério aqui Com aquela situação ali, é depois de onde está a moto preta ali Porque vem água, o esgoto da Avenida Sebastião Gomes e da chuva que desce aqui Para a ambulância encostar aqui, para a gente encostar aqui com a emergência, com a pessoa em risco de vida É maior sofrimento Já foi questionado pela diretora que saiu agora recém daqui Várias vezes essa situação, todas as vezes que a gente questiona Eles vêm aqui e jogam areia Areia, não faz o serviço, o asfalto, né? Não faz o serviço perfeito Isso porque isso aqui tinha sido feito como compensação social Olha a frente do posto de saúde Se você estacionar aqui em uma emergência, com a ambulância entrar aqui Não tem condição Não tem condições Quer dizer, sofre o passageiro que está doente Sofre o passageiro E mais o motorista, a ambulância Mais o motorista, mais a ambulância, mais os funcionários do posto de saúde Que estão aqui para prestar o serviço com boa vontade Mas as vezes deixam de prestar o serviço por falta de assistência da prefeitura Por exemplo, vocês estão precisando de uma equipe da prefeitura Vim fazer uma manutenção nas ruas de Jaci Paraná Que está precária Limpeza principalmente, como o senhor está vendo, isso aqui é só o Puro Mato Precisamos de limpeza Ao lado das escolas das nossas crianças É direto, a gente pega cobra dentro dos colégios É aranha, são insetos que ferrou, que machucam as crianças Fora o risco de bandidagem, de roubo Isso aqui está abandonado Está jogando os gastará Entendeu? E a gente quer que se tome uma providência Que os órgãos públicos tomem uma providência Porque na hora de vir e pedir voto, todos eles vêm Então eles também têm que mostrar serviço A questão da nossa cidade A nossa cidade está à mercê de mosquita A mercê de sujeira, a mercê de tudo que é dificuldade Jaci Paranatá Juntamente com os colaboradores da Unidade de Saúde também Estão faltando serviço, está faltando medicamento Está faltando profissional aqui na área de saúde Eu peço para o prefeito Hildo Chaves Que olhe mais com carinho para a cidade de Jaci Então eu peço carecidamente ao poder público, político Que olhe mais para a gente aqui Que a gente está aqui à mercê de mosquito À mercê de água podre Rua mal totalmente Para poder andar Então é isso que eu peço Por exemplo, hoje está faltando funcionário aí ou não? Não, hoje aqui falta remédio Remédio Qual tipo de medicamento? Você sabe qual tipo de remédio? Todo tipo de remédio está faltando Esse dia eu vim aqui Trazer, pegar um remédio para minha mãe Eu consegui só um Dois está faltando Então eu peço pelo secretário de saúde Que olhe mais com carinho para a Unidade de Saúde Que profissional tem Eu já trabalhei aqui na unidade Conheço todos que tem aqui Todos são trabalhadores Mas se não tiver uma mão de obra Não tiver material suficiente Para atender a população de Jaci Não tem como Então Jaci Paraná é uma comunidade Previdindo socorro, é isso? Socorro não é para amanhã Nem para o ano que vem É para ontem Isso tem que ser ontem Não é para hoje nem para amanhã É para ontem